Depois da chuva ter assustado os torcedores e jogadores na abertura da Copa Society, no último sábado, o domingo foi marcado por muitos gols em Alto Garças. O primeiro jogo da noite foi entre Liderança e Roma FC, e quem abriu o placar para o Liderança foi o camisa 10 Altemar Campos, logo aos 18 do primeiro tempo. Já aos 45 do segundo, Juliano liquidou a partida, fazendo o segundo gol da equipe. Liderança 2, Roma 0. Primeiro eu quero parabenizar todos os organizadores do evento que estiveram à disposição e colocaram essa estrutura para a gente jogar. Foi um jogo interessante, nós tivemos alguma dificuldade no começo com o gramado, mas nós conseguimos colocar a bola no chão, conseguimos trabalhar e fazer a condução legal. O outro time, ele treina, ele joga junto há algum tempo, nós sentimos isso durante o jogo, no começo nós sentimos um pouco, mas aí o gol foi saindo naturalmente e a vitória veio. Quero parabenizar a nossa equipe por trazer o time aqui para prestigiar um importante evento como esse, e parabenizar a todos os participantes, a TV que está cobrindo aí, a todos os atletas aqui da região, e que possa ter mais esporte amador em nossa região, para fomentar e melhorar um pouco mais essa questão do esporte depois da pandemia. Não é dificuldade nenhuma, porque é como diz, é um grupo de atletas, nós estamos nos preparando para jogar na região, em particular pelo time do Roma, e aí o nosso professor nos treina, ele já fala que a gente vai ter que deslocar para algumas cidades, e agradecer, porque tem um campeonato perto, 60 quilômetros, às vezes a gente tem que ir para Costa Rica, ou para Mineiros, ou para outra cidade, e aqui é outro lugar, esse vizinho também, fazendo um torneio como esse, a gente dá valor, começa a treinar mais, a ver que tem a possibilidade, e essa inovação aí da categoria Master, que nós estamos entrando aí nessa nova etapa, então é tudo novo para a gente, é um pouco mais lento, né, do que era antigamente, mas está indo devagar e sempre, a gente vai trabalhando, fazendo o melhor, e parabéns a todos, tomara que dê tudo certo. A rede também balançou no segundo jogo da noite, entre CRB e Cavalos de Aço, logo aos 12 do primeiro tempo, o CRB deu início a série de gols, com Juvenal balançando a rede, e não ficou por aí, Juvenal, novamente, aos 30, marcou o segundo gol da noite. Três minutos depois, foi a vez do Cavalo de Aço diminuir o saldo, fazendo o seu gol da noite, com Lucas Ferreira. Já nos acréscimos do primeiro tempo, José Tronilson fez o terceiro do CRB, e o jogo terminou assim, CRB 3, Cavalo de Aço 1. Cara, uma partida difícil, né, porque a equipe do Cavalo de Aço é uma equipe que já vem jogando junto há muito tempo aí, e sabe jogar, mas a nossa equipe também, graças a Deus, está bem preparada, a gente já vem com o elenco bem mais tempo aí, já jogando junto, e o foco é esse, é ganhar a primeira, para dar mais força ao clube, né, ao time, e focar nas próximas aí, que é, cada jogo é uma guerra, uma batalha, e é vencer as próximas, se você quer ser campeão, você tem que pegar os fortes logo, então é isso, mas é isso aí. O campeonato está apenas começando, tem muita coisa, muita bola para rolar ainda. Muita bola para rolar, mas o campeonato começa hoje, então é hoje que a gente já começa a ter que ganhar, né, então a gente joga no intuito de ganhar cada partida, para a gente seguir firme aí. O terceiro jogo da noite foi entre Gatela e União, um jogo recheado de gols e muita emoção. Já aos seis minutos, Doriel Lima abriu o placar. Em seguida, José Tronilson deixou o seu, seguido por Alex Santos. O União só foi reagir aos 33 do primeiro tempo, com Gilmar fazendo o primeiro gol da noite. Mas novamente, Alex Santos diminuiu o placar para o Gatela, balançando a rede mais uma vez. E nos acréscimos, José Tronilson liquidou a partida. Gatela 5, União 1. Graças a Deus, né, jogo difícil, adversário difícil também, mas a gente soube impor nosso jogo e fez o resultado, graças a Deus. Agora voltar para casa, descansar, pensar no próximo jogo. Se Deus quiser sair com mais uma vitória, garantir a classificação. O nosso time é mais de posse de bola, de trabalhar e você vê que a bola fica pererecando muito e isso dificulta o nosso jogo. Mas a gente soube impor nosso ritmo, fazer os gols e graças a Deus saímos daqui com a vitória. Se Deus quiser, a gente vai chegar na fase 9 e ser campeão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti